Putos do aço, como é que é? Malta, aproveitar que chegou aqui o pack de travagem para trás para o meu toledo, os meus belos PowerDisc e as minhas ATE de cerâmica, para vos responder uma pergunta que me perguntaram bastante, quando eu fiz o vídeo a colocar os ATE PowerDisc e as pastilhas de cerâmica à frente no meu toledo. Fizeram basicamente duas questões, as mais vistas, porque é que eu tenho uma travagem tão grande no meu toledo, uma vez que é o carro dia-a-dia, não é para andar a puxar, e eu respondo já, malta, eu não sei quando é que vou precisar desta travagem, este é o carro que efetivamente eu ando mais na estrada e faço mais quilómetros. Apareceu uma oportunidade de pôr esta travagem de 312mm, não me engano, 310mm ou 312mm, eu não hesitei, este meu carro tem travagem de 310mm, tem malhas de aço, tem ATE PowerDisc e o carro trava mesmo muito bem. Eu consigo ir na boa 170mm, 180mm e espeto o pé ao travão e isto para num instante, o carro trava mesmo bem. E outra questão que a malta me perguntou, e com lógica, então se o carro trava tão bem, para que é que mete só umas pastilhas de cerâmica que teoricamente não trava tão bem como as de ferodo, uma vez que as pastilhas de cerâmica são indicadas para não fazer o típico pó nas rodas e são indicadas para fazer muitos quilómetros. Ora, aí está, muitos quilómetros, o que é que eu faço? Muitos quilómetros, aí é que é. Estas pastilhas, sem dúvida para mim são a melhor opção para fazer quilómetros e não só, e não só, porque eu também, vocês sabem que eu só adoro jantes brancas, e a jante branquinha para sujar, meus amigos, nossa senhora, estes discos assim, eu agora arranjei os ATE para trás, eu não tinha, quando eu coloquei à frente, não comprei para trás, não o colocámos logo atrás, e agora sim, chegaram os discos para trás. É na mesma, é iguaizinhos aos, são iguaizinhos aos da frente, os ATE, Power Disc, para ficar o pack igual, e as pastilhas também são, deixa eu mostrar mais uma vez, são iguaizinhas às da frente. Não vai fazer o pó, o típico pó, que é o jante branca, meus amigos, jante branca, é uma porcaria, está sempre sus, sempre sus, sempre sus. E, enfim, em questão de quilómetros, estas pastilhas duram muitos quilómetros. Concordo com vocês, para travagens fortes e consistentes e muito repetidas, não é a melhor opção. Até porque vocês viram que eu usei estas pastilhas no autódromo, para não sujar as minhas jantes brancas, e não senti, assim, tão fraca a travagem, vou ser sincero, notei foi que as pastilhas desapareceram, voaram. Aquilo, andei ali no barrote e as pastilhas, pfff, apareceram pó. Não é o mais indicado. Mas, se vocês têm um carro que faz muitos quilómetros, o vosso carro dia a dia, se têm umas putas, umas jantes brancas, meus amigos, cerâmico, cerâmico, é sem dúvida a opção. E, como eles dizem aqui, Low Dust, Low Noise e Long Life. É o que a gente quer, é Long Life e Low Dust. Foi mais um vídeo a título de curiosidade, para vos responder a algumas questões que eu vou apanhando nos comentários. Digam-me aí nos comentários outra questão, que queiram saber, outra curiosidade, que eu, se for uma coisa recorrente, eu faço em vídeo que respondo logo a todos. Mais uma vez, este material veio da Auto Parts Logistics, e tenho aqui a folhinha, as pastilhas de cerâmica são 32 euros, e os Power Discs, 30, Discs, Discs, 39, 94. Ou seja, aqui com 70 e poucos euros, mais coisa menos coisa, temos o pack para trás de Power Discs, que são logo bacanas e melhores que os originais, e as pastilhas para não fazer pó. Malta, eu despeço-me com amizade, fiquem bem, espero que esteja tudo bem convosco, eu vou tentando sempre lançar aqui vídeos, vou tentando sempre que sejam assuntos que vos interessem, se for um assunto que não vos interessa assim tanto, deixem um like na mesma, deixem um comentário, o que não interessa a vocês pode interessar a outro, o que interessa a vocês pode não interessar a outro, e assim a gente aborda vários temas para muitas pessoas, é ou não é? Bem, fiquem bem, eu também tenho que aproveitar estes temas assim mais falados, para já, porque é um tema bom, que eu consigo fazer bem e rápido, porque é peças que eu efetivamente recebo, efetivamente compro e efetivamente vou usar. Tio curiosidades, há malta, e acabo por ter mais temas, e o YouTube, vocês já sabem que o YouTube prioriza, quem está constantemente a lançar vídeos, o YouTube prioriza mais, quem deixa de lançar vídeos, manda-os lá para baixo e nunca mais sobem. Por isso, malta, espero contar com o vosso apoio, fiquem bem, um grande abraço, e um grande gás!